Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vem aí a Semana do Brasil. De 6 a 15 de setembro, vai ser uma nova data comemorativa incentivando e impulsionando o comércio nacional. Nós, Autico Curitiba, somos parceiros da campanha Semana do Brasil e estaremos com uma super promoção. Eu sou Eduardo Hortolan, responsável do Tecnologia Curitiba e estaremos em dois endereços em Cascavel, na Rua Rio Grande do Sul, 928 e no Calçadão do Brasil, ao lado do Riachuelo. Valeu! Se você gostou dessa Semana do Brasil, compartilhe com seus amigos. Grande abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri